Olá, pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho da rotina 3 dessa semana? Então vamos lá, galera. Essa daqui é a rotina 3. A gente tem ali a parte inicial da rotina 3, certo? Que sempre tem uma orientação, uma conversinha com o coordenador. É sempre importante vocês lerem, que são algumas orientações que a coordenação faz. Depois a gente tem a tradicional grade com o que a gente tem que fazer em cada um dos dias da semana. Nessa semana nós temos um dia que a gente vai falar sobre a adequação da linguagem e as variações da língua. A variação linguística, que é uma atividade de língua portuguesa, com sete exercícios que retomam os assuntos da semana passada, da rotina 2. Depois a gente tem uma atividade de artes. Aqui vocês têm que produzir uma tirinha. E nessa tirinha vocês vão usar essa ideia de variação regional. Então, no português a gente fala sobre a variação linguística. E na tirinha tem a variação regional. Vocês vão construir uma tirinha com uma variação regional. Depois vocês têm aí dois textinhos curtinhos em história, que falam sobre a influência da cultura e das línguas africanas. Na nossa língua portuguesa. Assim como a influência das línguas indígenas e de algumas palavras indígenas ainda na nossa língua. A gente tem ainda algumas expressões que vêm dessas culturas, dessas línguas, que a gente ainda utiliza até hoje. Então, há uma atividade de pesquisa sobre essas palavras que constituem, que fazem parte da nossa língua portuguesa até hoje, por conta desse período ano passado de influência, de contato entre essas línguas. No dia 4 e 5 nós temos atividades de matemática, atividades que trabalham a noção de potenciação. Então, no dia 4 vocês vão ter ali atividades mais básicas, que trabalham com a ideia de potenciação. E ali no dia 5 vocês vão ter ali a atividade que trabalha com divisão de números com potência. A segunda propriedade é da potência. Então, aqui no dia 1 nós temos a atividade de língua portuguesa, a parte introdutória, as orientações e as atividades. As atividades de língua portuguesas estão baseadas em três tirinhas. A primeira tirinha aqui é a tirinha do Chico Bento e do amigo dele, o Zé Lelé. O Zé Lelé conversando ali com o Chico Bento e falando das expectativas dele. Depois, três perguntinhas que trabalham com a variação da linguagem típica do Chico Bento, aquela que ele usa. Então, vão ter perguntas que trabalham em cima dessa ideia da variação linguística, inclusive perguntando qual a variação que ele está utilizando aqui. O exercício 2 vai trabalhar com a ideia de vocês adequarem essa fala do Zé Lelé aqui para algo mais próximo da linguagem padrão. Exercício 3 vai uma pergunta sobre se é adequado ou não uma forma como o Zé Lelé se expressa naquela situação que ele está ali com o Chico Bento. Para vocês verificarem ali dentro daquele contexto, dentro daquela situação, é ok o Zé Lelé usar esse tipo de variação na linguagem? Então, vocês vão pensar ali se é ou não. Depois temos aí uma tirinha também trabalhando com a ideia de variação da linguagem. Uma variação bem típica, fica bem clara aqui. E algumas perguntas sobre essa variação aqui. Certo? Depois, mais duas perguntinhas que trabalham mais no campo ali da adequação. Você tem ali um papagaio que fala de um modo bem particular, vamos dizer assim. Ele tem um desvio grande em relação à norma padrão, à língua padrão. Aquilo que a gente considera como língua formal ali, ou língua padrão. E a dona, a nova dona dele, acha muito estranho. Ele vai ver o que está acontecendo e percebe que esse desvio da norma padrão é um desvio que vinha do antigo dono, né? Então, tem algumas perguntas relacionadas a isso, pedindo para que vocês observem. Por que será que ela, quando ouve o papagaio falar, ela acaba achando muito estranho? E depois, por que será que esse cara tem esse desvio, né? Criar hipótese, pensar hipótese, por que será que esse cara utiliza esse desvio aí da norma? Tá bom? E assim, eu tenho umas considerações finais. Como se fosse uma pequena explicação, uma retomada daquilo que a gente disse na última semana. Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais do assunto. No final, tem uma indicação de um documentário no YouTube, né? Esse documentário fala aí sobre essa questão da formação da língua portuguesa, da construção da língua portuguesa. Nessa mistura, às vezes, desse português com outras línguas. É relativamente longo, mas só os 10 minutos iniciais já é bem interessante ver, porque a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa ideia que a língua é parte da nossa identidade, né? Então, a gente consegue ali entender um pouquinho melhor com esse documentário, essa noção de língua e identidade, né? A língua como parte importante da identidade de uma pessoa. Certo? Dia 2, a gente tem a atividade de artes. Vocês vão criar, como eu disse lá atrás, uma tirinha. Lembrando que tirinha é isso que a gente viu ali na atividade de língua portuguesa. É uma pequena narrativa, uma pequena história, quatro quadrinhos no máximo, em que vocês vão ter retratado uma situação que a variação linguística regional aparece. Então, vocês têm uma explicação aqui, de novo, sobre variação linguística, o que ela é. Tem alguns exemplos aqui de charge, né? Isso daqui é uma charge, é um quadrinho só. A charge é um quadrinho. E a tirinha é uma sequência de quadrinhos. Então, o que a gente quer aqui é uma tirinha, não uma charge, tá? Que use essa questão da variação regional da língua como forma de expressão. Então, o que a gente quer que vocês façam é um quadrinho que use essa questão da variação regional como forma de expressão dos personagens, dos personagens que vão aparecer na tirinha de vocês, certo? Depois do dia 3, tá bem tranquilo, tá bem? Dois textinhos aqui, uma atividade de história. Fala sobre a cultura africana, as línguas africanas e a influência delas dentro do português, né? Como que essa comunidade que vem da África compõe a nossa população e como essa língua, essas línguas oriundas dessa população africana acaba compondo aí também a língua portuguesa e depois essa questão das línguas indígenas também como composição do português. A atividade é bem simples, a gente tem uma lista de palavras aqui, tá? Que vai de A até o J e vocês têm que colocar isso na coluna aqui. É importante que vocês copiem essas definições aqui e vão associando. Então, por exemplo, copiei aqui na minha folha de caderno de origem africana, tá? A trata-se de um pequeno estabelecimento onde se vende produtos frecos, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Você sabe que essa é fácil, né? Essa é quitando, então você coloca H e vem com a cópia aqui, tá? Então, copiei pelo menos todas isso daqui para você conseguir encaixar as letras dentro da definição certa, aquilo que você não conhece. Faça uma pesquisinha rápida na internet aí. Dia 4, matemática, a gente está falando sobre potenciação, né? Então, você vai ter exercício sobre potenciação aqui. Vários exemplos, então venha, leia os exemplos aqui, né? Que são dados para vocês aí. Depois vocês vão ter a atividade que é para resolver as potências aqui, certo? Depois vocês vão ter multiplicação com números com potência, a multiplicação entre as potências, certo? No dia 5 ainda tem o assunto de potenciação, mas ao invés de multiplicação, a gente vai trabalhar com divisão entre potências, tá bom? Basicamente, a rotina está bem mais curta, ela é uma rotina de revisão, a ideia é que seja mais curta mesmo, que vocês possam aí ter mais tempo para fixar aquilo que foi discutido na rotina 2, na rotina 1 e 2, e agora ela volta aqui na rotina 3 como revisão, ok? Então, a gente agradece, espero que esteja tudo bem com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, doutor responsável pela sua turma e pelo seu grupo, e ele pode te auxiliar, tá bom? Um grande abraço para todos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti